Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje está só começando. Hoje, pessoal, vou dar uma faxina na casa inteira. A sala não está muito suja, porque eu faxinei ela por esses dias. E acho que quem me segue acompanhou o vídeo. Hoje eu aspirei o tapete, aspirei o sofá, poltrona, cadeira, mas a cozinha está precária. Hoje eu quero lavar os dois banheiros. Estou cheia de louças para lavar. Hoje eu estou fazendo o almoço para o meu esposo, para o meu pai, para dois funcionários do meu esposo. Meu filho chega já já da escola e o almoço tem que estar pronto. Então, é isso, pessoal. A cozinha está aí, né? Situação mais precária, mas hoje eu vou dar conta de tudo. Vou lavar também o meu quintal. Quero lavar essa mesa, essas cadeiras. Vou lavar também a porta da minha cozinha. E é isso, pessoal. Eu acelerei o vídeo porque o vídeo está muito longo, certo? Deu quase duas horas de vídeo. Tive que adiantar mesmo, porque a faxina realmente foi longa. E espero que vocês estejam gostando do vídeo. Quem não é inscrito, por gentileza, se inscrevam. Deixe like, comentem. Que isso me motiva a trazer mais vídeo aqui para vocês. E é isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Daqui a pouco, eu volto aqui com vocês. E é isso, pessoal. 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 Terminei de lavar aquelas louças. Então, a primeira etapa está quase concluída, né? Ainda tenho que enxugar, tenho que guardar, mas ainda tem aqui essas panelas. E graças a Deus, eu não gravei, eu não gravei eu fazendo o almoço para vocês, mas o almoço já ficou pronto, graças a Deus. Estou aí, pessoal, estou aí, eu estou aqui com o almoço, coloquei o almoço, coloquei lá na mesa e já já meu esposo vai chegar com o meu pai. Vou colocar a marmita, vou colocar a marmita dos funcionário, vou colocar a marmita dos funcionário. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Para tentar ficar com a casa organizada no dia a dia, porque eu me sinto muito bem. Eu fico um pouco estressada de ver a casa bagunçada. E aí, estou mostrando o almoço para vocês, já ficou pronto, tem ali que a bada, tem um arrozinho, macarrão, salada que aqui não falta, tem um peixe, peixes aí que eu amo. Essa carne aí, quem gosta é o meu filho, com linguiça e fiz dois tipos de feijão tropeio. E é isso, pessoal. Já já vai ter mais louças para me lavar. Pense, mas é isso. Espero que esse tipo de vídeo motive a vocês a dar conta. Olha para isso, pessoal. Depois do almoço, como ficou a minha cozinha. Mas eu já estou acostumada, porque todos os dias, isso, essa mesma rotina. E aqui é impossível. Eu vejo vídeos de donas de casa que ficam dois dias, três dias, quatro dias sem lavar, que não tem como. Porque em um dia, vocês verem aí a quantidade de louças que tem. Eu acabei de lavar e depois do almoço já ficou tudo isso. Então, aqui realmente não dá para acontecer isso. E é isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Daqui a pouco eu volto com vocês novamente. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto